Aí deu bug na reunião de unidade, eu vim aqui fazer um vídeo pra ti, porque tu é uma excelente, uma extraordinária, uma consultora maravilhosa. Então eu vim aqui mostrar e repetir uma parte do conteúdo que a gente falou lá na reunião de unidade de hoje, tá? Então olha só, a gente falou sobre medo, tá? Como que o medo aí vai te dominar? Não pode deixar o medo dominar. Quando você tem medo, quando você fica em cima do muro, né, o medo é a ausência de fé, tá? Então tu nunca vai ter as duas coisas, ou você tem medo ou você tem fé, as duas coisas não dá, né? Então quando você fica em cima do muro, você já tá dando força pro inimigo, porque tu não decidir nada já é uma decisão. Tu tá ali estagnada, tu tá ali sem te mexer, tu tá ali sem te movimentar, tu tá com medo de ir pra direita, pra esquerda, tu tá ali, ai, e agora o que que eu faço? Então, você ficar em cima do muro, tu não decidir, é você tá dando chance, você tá dando voz pro inimigo, tá? Então a ausência de fé faz com que você tenha medo, tá bem? Então como que tu vai fazer deixar de ter medo? Você vai estudar, você vai executar, tu vai agir, tu vai treinar, tudo isso vai fazer com que você tenha, fique sem medo, né? Porque se tu ficar aí com medo, o medo não vai te levar pra lugar nenhum, vai te paralisar, então tu não pode deixar com que ele te paralise, é o contrário, você tem que movimentar. Terminar com o medo, deixar que o medo te habite, é você encarar ele de frente, é você encarar ele, é isso. Finge que, eu sempre tinha um lema assim, ó, finge que tu tem coragem e vai com medo mesmo, coloca o medo no bolso e vambora. Então por que que tu vai, por que tu faz Mary Kay? Por que tu vai encarar o medo, né? Então por que tu vai vender x valor? Por que tu vai vender presente pro dia das mães agora? O que vai te mover é isso, tá? Então, o medo não pode tomar conta de ti, o medo não pode te paralisar, o medo não pode te parar, ao contrário, tu tem que mostrar pra ele que tu é mais forte. Então, a gente tava aqui falando na reunião que, quando você é mãe, né, tu nasce, na verdade tu não é mamãe, tu não é profissional nisso, não. A mãe nasce no dia a dia com a criança, com o filho, porque ela vai aprendendo no decorrer da caminhada, todos os dias. Então, quando você é mãe pela segunda vez, você já sabe ser uma mãe melhor do que da primeira vez, porque tu já passou por isso, porque tu já, aquilo já aconteceu com o teu primeiro filho, né? Então, a mãe de segunda viagem é uma mãe ainda melhor. E a gente tava falando isso sobre liderança, que a mãe, ela é mais apta ainda a ser diretora de vendas do que eu que não sou mãe, né, gente? Porque tu já tem alguém que tu lidera, tu já tem alguém que tu é inspiração, né? Então, é... Você é uma candidata super forte, você que é mãe, né, a se tornar aí uma diretora de vendas, antes do que eu, tá? Então, gente, por que que a gente vai falar de vendas também? Por que que a gente vai falar sobre dia das mães? O dia das mães, eu, pra mim, é melhor, a melhor data do ano, pra gente ter um ticket, pra gente vender mais produtos, tá? Pra tu ter uma venda gigantesca. Ou seja, porque o ticket de venda, o valor, o poder aquisitivo de um presente do dia das mães é diferente de um presente de Natal. Porque essas duas datas são as datas que a gente mais, que o mercado tá mais aquecido, que a gente mais vende, tá? Então, por quê? Porque todo mundo tem mãe, todo mundo foi parido por uma, né? Então, todo mundo quer dar uma lembrancinha que seja. No Natal, daqui a pouco são várias pessoas pra presentear, mas com um valor menor, né? E no dia das mães a gente tem só uma. Então, por exemplo, eu tava aqui falando sobre você montar alguns kits com um valor maior, da gente fazer, usar a técnica do contraste. Vou trazer aqui pra vocês, ó, algumas coisas que eu já montei, vou postar mais kits, porque o que que acontece? Eu monto os meus kits, pelo menos três ou quatro, meio que padrão, assim, com quatro valores, né? Pra eu poder mandar pros meus clientes, maridos, né? Das mães, pros filhos, enfim, tá? Porque o que que acontece? Quando eu uso aquelas imagens da Mary Kay, eu gosto muito de usar aquelas imagens, tá? Que a Mary Kay já nos proporciona pronto com os valores. Porque o que que acontece? Aquilo lá é show porque a Mary Kay já, a gente já tem o valor, né? Ah, é de tanto por tanto, então tá na promoção. Mas, ao mesmo tempo, eu utilizo aqueles posts pra colocar nas minhas redes sociais, pra essas pessoas terem uma ideia de que elas conseguem investir, assim, ó, de R$70, de R$69,90 a, sei lá, R$500 num presente, né? Então é muito variável, existe pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Mas quando eu vou enviar pro meu cliente, eu gosto de ter aquela foto ali que eu montei do kit. Porque aquilo fica mais real, aquilo fica mais dentro da realidade, aquilo fica mais... não é uma imagem meramente ilustrativa, como diz, né? Então eu montei algumas coisas aqui, tá? Por exemplo, tá? Aqui eu montei um kit de cuidados com a pele, botei dentro de um papel celofane, que eu vou... que eu tenho aqui como sugestão de presente, tá? Aí aqui já tem aquelas bolsas, as bolsas... Ó, você já compra o produto e já vem aqui, ó, o kit corporal e o kit de mão... e o creme de mãos, que já, ó, isso aqui é um presente. Então já busca comprar aí os kits, as opções dentro. Pronto assim, que daí tu já recebe a embalagem de presente. Tanto que a gente tem as embalagens personalizadas e eu gosto bastante delas, ó. Aqui vem uma embalagem com cinco unidades. Esse aqui é o tamanho M, tá? Já vem personalizado. Então eu acho muito chique essas sacolas aqui, ó. Então já tá aqui prontinho, já montei, já vem com o papel. Tava aqui, ó, procurando o papel, ó. Então vou montar um aqui com vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu botei uma lembrancinha, né? Aquela pessoa que quer só um batom. Aqui eu já embalei porque a pessoa pediu lápis de olho pra ela, pra mãe, pra irmã, pra cunhada, pra tia, pra prima. Então eu vou embalar assim, botar dentro desse papel celofane. Vou botar aqui dentro da embalagem. Posso borrifar um perfume aqui, tá? E vou aqui, ó, dobrar esse papel. Ó, e vou montar aqui, ó, gente. Posso botar aqui pra dentro. Aí aqui eu vou botar aqui, ó. Posso abrir aqui, vou borrifar aqui um perfume nesse... Nesse papel celofane. Aqui já vem as... As etiquetas prontas, ó. Aí tu vai destacar isso aqui e vai colar aqui, tá, gente? Eu não vou fechar agora, mas é só pra vocês saberem. Depois tem as necessárias que a Mary Kay já deixou pronta, né? Depois eu montei aqui um outro kit, ó. Um kit corporal, onde tem a esponjinha, né? Então aqui eu botei um outro kit corporal com a esponjinha. Então aqui eu posso passar um laço por cima. Depois eu monto. Vou deixar montado prontinho e eu mando foto pra vocês, tá? Pra vocês verem como fica bonitinho. Aqui tem outra opção. Aí de presente que der um kit corporal com uma esponja também, tá? Ah, esse aqui já é mais em conta. Porque, gente, deixa eu falar pra vocês. Deixa eu dar essa dica. Homem, quando, por exemplo, o marido vai comprar pra esposa, que é mãe, ele gosta de volume, tá? De tamanho e peso. Então isso aqui é um presente ideal, hein? Que a pessoa aí vai investir o quê? 70 pila. Porque daí tu vai cobrar a esponjinha junto, sabe? Então são várias opções aí que tu pode fazer. Então tem tanto aí as necessaires também, ó, que aí já tem o perfume. E aí tu também vai colocar num papel celofane, que é esse papel transparente. Então eu sempre tenho isso daqui em casa pra eu embalar. Ó, aqui tem um saco maior, ó. Se eu posso colocar e embalar e botar dentro da embalagem de papel. Enfim, tá? Outra coisa. Como que eu vou fazer isso? Então, ó, gente, todas as... Eu já comecei a listar aqui, ó, várias das minhas clientes, que eu vou entrar em contato aí com os maridos, com os filhos, já essa semana, pra já fazer contato. Porque quando vê, semana que vem já é o final do mês. E na outra semana já é a semana das mães. Então tu não vai dar conta de atender todo mundo se tu tiver uma demanda muito grande, uma quantidade muito grande de pessoas pra contatar. Então eu já vou começar isso essa semana, amanhã, né? Já vou começar a disparar. E também já vou deixar montado aí alguns kits, né? Como eu tava mostrando aqui pra vocês. de sugestões pra disparar pro meu cliente. E aí, utilizem sempre a técnica do contraste, tá? Por exemplo, no mês de fevereiro e março, eu vendi aí presentes de Natal. Presentes de Natal é bom, né, gente? Presente de aniversário, em que o marido, o namorado, enfim, estava presenteando a sua namorada, a sua esposa, com presente de aniversário. Aí eu tive duas experiências, tá? Uma não muito positiva e uma bem positiva, tá? Que me fez entender de como que dá pra gente ir melhorando, né? Então, gente, falamos de medo antes, é errando que a gente aprende, né? Então, se eu tivesse deixado o medo me paralisar, eu não ia fazer. Aí o que aconteceu? Lá em fevereiro, um moço pediu um presente de aniversário pra esposa dele, né? E aí eu mandei só duas opções de presente. Mandei uma de quase 300 reais e o outro de 120. Adivinha, ele escolheu o mais barato, né? Porque eu não dei uma opção intermediária. E aí, depois, em março, né, daí eu aprendi. Daí, em março, no mês passado, um outro cliente me pediu também aí um presente de aniversário pra esposa. E aí eu montei três opções, tá? Um foi de 360 reais, o outro foi de 220, eu acho, e o outro foi de 150 reais. Aí ele falou bem assim, ai, se eu escolher esse grande aqui de 360, eu vou acertar, né? A gente falou, ai, claro, com certeza. E o que aconteceu? Ele acabou comprando e optando de comprar esse presente maior. Então, era uma cesta que eu tinha montado de produtos, né? Com os tons já ideais, adequados pra essa cliente, porque eu sei que ela gosta, ela é mais delicada, assim, ela não gosta de tons muito chamativos. Então, ela é mais discreta. E eu sempre deixo muito claro pra eles de que se ela não gostar, ela pode trocar, né? Por alguma outra coisa, por algum tom. Então, eu deixo isso bem explicado, bem especificado pra eles e eles acabam gostando muito. Então, agora, eu sei que... que eu tava falando, tá? Como a gente tem aí o Dia das Mães, eu posso montar uma cesta de, por exemplo, 500 reais, tá? Vou usar um exemplo aqui de 450 reais. Se essa mãe tiver três filhos, porque eu tenho clientes que têm três filhos, né? E eles acabam dando presente junto. E ano passado foi assim, tá? Eles compraram um presente de um valor maior, né? De 450 reais. E cada um pagou 150. Que, tipo, foi... Foi bem acessível, né? Então, você pode montar, por exemplo, cesta com o kit T-Moyze Repair. Tu pode montar cesta de 500 reais, onde tu tiver três filhos, tu tiver o contato dos três filhos. Ou, por exemplo, nessa situação que ano passado essa minha cliente presenteou, a filha e a mãe são clientes. Então, as duas são mães, né? E aí eu acabei contatando a filha. E a filha falou com os irmãos. E aí eles deram um presente maior aí pra sua mãe. E ela saiu bem faceira, né? Ou seja, e também dividiram a conta. Então, não ficou pesado pra ninguém. Então, são aí algumas dicas que você pode utilizar aí pro Dia das Mães. E se você tiver alguma dica aí pra compartilhar com a gente, compartilhar aí no teu grupo da unidade, por favor. Porque ninguém nasce sabendo tudo, né, minha gente? Então, compartilha aí. E bora arrasar nesse Dia das Mães, que é a melhor data, gente, pra presentear. E outra, você tem que contatar a pessoa. Você tem que fazer esse serviço de personal shopper. porque as pessoas, não só por você postar, as pessoas não vão se identificar, tá, gente? Então, é bem importante que você faça o contato, que você faça a lista aí das pessoas, das clientes que tu tens, que são mães, né? E aí você peça aí o número do marido. Por isso que eu sempre já peço, na hora que eu vou fazer sessão, pra ela deixar o contato do marido, do namorado, dos filhos, quem tem o hábito de presente a ela, pra que nessas datas importantes eu possa aí fazer o meu serviço de personal shopper, né, de fazer essa indicação, de resolver o problema dessa pessoa. De resolver, de trazer a solução aí, que é o presente de dia das mães aí, que é a melhor data, uma das datas mais especiais. E afinal de contas, é a nossa mãe, né? A gente quer dar um presente bem bacana, bem legal pra todas elas, porque elas merecem, né? Afinal, elas são... Eu sempre digo que as mães são representação de Deus aqui na Terra, né? Porque, gente, o que seria de cada um de nós aqui sem as nossas mães? Se não fossem elas, a gente nem ia estar aqui. Tu não ia estar assistindo esse vídeo aqui, com certeza, tá bom? Então, beijo, boa noite, espero que tenha aí agregado na tua vida e te motivado a conquistar várias coisas que tu tem aí planejado pra esse ano 2022 através aí de levando uma solução pra esse presente de dia das mães aí que a gente vai comemorar daqui a alguns dias já, tá bem? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.